Hoje bebi pra caramba E ainda não tem como não pensar nela Ela foi me tratar como desconhecida E não quer mais falar comigo Eu amo ela demais Já sinto saudade Mas tudo parece como se fosse o fim Hoje bebi pra caramba Doído boneca E ainda não tem como não pensar nela Já faz três meses Que ela saiu E cena fala tchau, te amo, até logo Ela sumiu Fiquei chorando Nesse porzinho Sozinho Eu tome pinga cervejinha Cinquenta e um Mas não esqueço nada dela Hoje bebi pra caramba E ainda não tem como não pensar nela Ela foi me tratar como desconhecida E não quer mais falar comigo Eu amo ela demais Já sinto saudade Mas tudo parece como se fosse o fim Hoje bebi pra caramba E ainda não tem como não pensar nela E ainda não tem como não pensar nela E ainda não tem como psicólogos E ainda não tem como não pensar nela Mas tudo пока E ainda não tem como ser Ler пятgroup Vida Cabe-chol E ainda não tem como não tem como não tem quehell Eu amava ela, ela me amava Eu tenho uma pergunta Oh meu Deus do céu O que foi acontecer pra tudo acabar? E quando eu lembro Dos seus abraços O peito que tá tão doendo E essa saudade que eu não suporto Acaba batendo Hoje bebi pra caramba E ainda não tem como não pensar nela Ela foi me tratar como desconhecido E não quer mais falar comigo Eu amo ela demais Já sinto saudade Mas tudo parece como se fosse o fim Hoje bebi pra caramba Domino por ter quem ainda não tem como não pensar nela Hoje bebi pra caramba Domino por ter quem ainda não tem como não pensar nela Música 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 Legenda Adriana Zanotto